Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal e hoje é feriado e a gente vai passear e eu resolvi levar vocês pra passar um dia com a gente. Colocinho aqui pra eu sair, porque olha, é missão sair com esses dois, viu? Leite, as mamadeiras já com água na medida, fralda, lencinho, vou colocar duas blusas de frio pra garantir, duas toquinhas e uma fralda de boca. E hoje é aniversário da vovó, fala oi. Oi. Oi pessoal. Os dois gordinhos, ó, um aqui e o outro aqui, dormindo, e a gente decidiu ir almoçar na churrascaria. Vamos ver se vai dar certo, porque a gente tá mega atrasado, já vai dar três horas da tarde, vamos ver se ainda tem churrasco. E partiu! Olha o look do dia, gente, de tênis, alça da estradinha e cardigan. Lorenzo. Gente, tá pronto também, ó. Peguei minha comida, caladinha, alfato, shimeji, um japinha. O que é que ela está aqui? Chebua. É batatese. Batatese. Ufa. Minha mãe foi pegar, ó. Tá lá no bc pegando. A gente vai almoçar ainda que a gente vai pro shopping, e os bebês seguem fome forte dormindo. Esse é o de Capacá e o de Capacá também. Olha o que acordou, o de Vicente. Vou colocar um pouquinho porque tá frio e tá frio. É, a nossa careca linda tá frio. Porque é careca, você vai conseguir com uma montanha. Obrigada. Conseguiu! Parabéns! A gente tá frio! Olha quem acordou também, o Lourenço, gente. Acordou os dois ao mesmo tempo. Olha oi, pessoal! Tudo bom? Eu acordei! Ei, eu acordei! Tô passeando, fala! Olha o irmão lá, ó! Olha o irmão! Olha lá, dá oi! Dá oi! Dá oi pra mamãe! Dá oi pra mamãe! Você comeu churrasco, Lourenço? Olha a gordura, gente! Olha isso! Dois queixos! Como é churrasco? Olha! Onde o churrasco vai, ele olha, ó! Fala, eu não comi! A minha mãe não me dá churrasco! Só me dá leite! É... Churrasco quer bom nada, né? Gente, a gente mudou de ideia. A gente ia pro shopping passear, mas a gente podia vir no mercado comprar um bolinho pra cantar parabéns pra minha mãe. Tá aqui, ó! Um bebê gordo! Cadê o outro? Ó, Vicente! Tá com ela! Né, linda? Seu aniversário hoje? Pois é! É uma boa ideia! 51! E... Vamos lá achar um bolinho! Gente, como esse garoto pese, sério! Olha o tamanho das bochechas! Olha! Oi! Tudo bem? Cadê o Vicente? Olha a Vicente! Dois gordos! Dois gordos! Dois gordos! A gente vai escolher um suco! Carapilho! Oi! Você tá passeando no mercado? Êêê! Você não tá com graça, não? Não tá com graça, não? Não, 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 não? Não, no caso, não, né? E você, Lorenzo? Você tá com graça? Oi? Opa, mãe, não tô, não. Tô bavo! Tô bavo! Não tô com graça, não, ó! Por que que vocês estão tudo com essa cara de bravo? Tá passeando, filho. Por que você tá bravo? Você tá passeando. Tô olhando pro teto. Tá olhando tudo ali, ó. Tá olhando tudo ali, ó. Tá olhando a luz, ó. Você tá olhando a luz, meu filho? Olha que mal-humorado. Tão tudo com a mesma cara. Olha os dois. Não tá nem fazendo planos. Olha a cara do Vicente, ó. Impressionado com o arroz. Tá tipo mega impressionado. Olha, não pisca. Que arroz mais bonito, né? Ele nem pisca olhando a frente. Ó, gente, ele não pisca. Tá impressionado com o mercado. Com um monte de coisa colorida aqui na frente. Ó. Nem pisca mesmo. Tô olhando tudo. É engraçado sair com eles no meio da rua. Porque todo mundo para, gente, tipo, real. Pra perguntar se são gêmeos. Aí, para. Olha pra cara de um, olha pra cara do outro. Olha pra cara de um, olha pra cara do outro. O outro fica comparando se são iguais, sabe? Aí a gente fica, tipo, oi, tudo bem? Olha o tamanho dessas bochechas. Olha o tamanho. Chegamos em casa. Agora os dois estão acordados. Olha a mão na cara do outro. Que folga. Agora a gente vai arrumar a mesa pra cantar parabéns pra vovó. Né? Pode gritar. Olha isso, gente. Nem pisca ela dentro da televisão. Eu não sei de gritar. Você tá assistindo a TV? Oi. Não quer gritar? Não quer gritar? O que você quer falar? O que você quer falar? O que você quer falar? Quer falar o quê? Quer? O que você quer conversar? 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 Vamos lá arrumar a mesa pra aniversariante. Música A gente fez uma beijinha aqui, ó, rosa com rose gold, coloquei uns pães de mel, donuts, copinho de plástico, o bolinho que a gente comprou lá no mercado, em cima as beijinhas, suquinho e organato, e uma poquinha de... Bem simples mesmo, só pra me passar em branco, mas ficou bonitinha, né? E, bora cantar parabéns pra mamis. Parabéns pra você, dessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, dessa data querida, muita felicidade, Muitos anos de vida... Então é isso, pessoal, esse foi o nosso dia de hoje. Olha, né? Acabou o dia, é! Agora a gente vai colocar o pijaminha e eu vou colocar os bebês pra dormir. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente. Ixi, o que foi? O que que foi? Você quer aparecer no vídeo? É! Se vocês gostam de vídeo desse tipo, deixa aqui nos comentários também, que eu gravo muitos outros dias. E se inscreve aqui no canal pra fazer parte da nossa família, que a gente tá quase, 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 quase chegando nos 20 mil inscritos. Né? Olha, se inscreve, se inscreve aqui pra gente chegar a 20 mil inscritos. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!